Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Horta em Vaso do Ricardo Como fazer muda de couve utilizando aqueles brotos Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Horta em Vaso do Ricardo Eu queria agradecer a todo mundo aí que está se inscrevendo no canal, está aumentando bastante Hoje eu vou ensinar uma dica para quem que você quer esparramar mais couve pelo seu quintal Chega uma hora que você planta a sua couve e ela começa a se multiplicar, está vendo? Está vendo? Quantos galhinhos? Essa daqui é a couve calé, frisada, está vendo? Ela está lotada de galho A coisa mais fácil do mundo é você multiplicar a sua couve quando ela está nesse processo E é bem fácil de você fazer uma mudinha nova, está vendo? Aqui vai ter o talo, a folha, aí vai formar um talinho, bem aqui assim E aqui assim tem um cortezinho, bem embaixo não tem corte, está vendo? Mas a parte de cima Aí bem onde tem um cortezinho aqui, você vai dobrar para baixo Aí ele vai rachar bem nesse trincadinho Aí você não puxa, você volta e força ele para cima Aí o talinho vai sair, está vendo? Aí vai ficar a folha da couve e mais um pedacinho de talo E essa parte aqui, você vai ter que enterrar na terra Qualquer lugar que você tiver uma terrinha Você dá uma fofada primeiro na terra Espeta Ele molha bem durante umas duas semanas Duas semanas você dá uma rega caprichada Para poder a muda enraizar E você formar uma muda nova E essa daqui é muda especial Porque é uma folha couve diferente Aí nesse mesmo vaso Eu afofo tudo aqui a terra Deixou bem macia Para não dar problema E vou pôr a mudinha aqui no cantinho mesmo Nos quatro cantos do vaso Vou espetar ela Espetar um pouco mais fundo E apertar para ter bastante contato com a terra Para que ela pegue a... Pegue bem Quanto maior for o galinho Mais chance você vai ter de... Essa mudinha pegar Dá um estalinho para baixo e depois para cima Aí mais uma aqui ó Para mim fazer Tem várias aqui Vou plantar uns quatro Aqui tem mais outro Aqui eu consegui fazer três galhinhos Agora Mas há um tempo atrás Eu fiz mais alguns Acabou de colocar as mudinhas Você vem e já dá uma caprichada Você molha bem Para sua couve poder pegar Procura na primeira semana Molhar de manhã e à tarde Para ficar bem molhadinha E poder criar raiz Sempre procura para retirar os galhinhos E plantar suas mudinhas novas A partir das quatro, cinco horas da tarde Porque aí o sol já está se pondo Ela pode recuperar Se você fizer esse processo logo cedo E o sol do meio dia pegar Você perde todas as suas couve Então é fundamental você Fazer sempre no... No final da tarde Para que tenha um resultado bom Para que todas pegue Esse daqui foi um que eu fiz Há uma semana atrás Olha como que ele está bonito Tem alguns galhos Que aqui quando você acaba de plantar As folhas mais velhas Começam a amarelar Mas você arranca E depois vai começar a nascer Folha nova Essas daqui são as folhas verdinhas Já está começando a crescer até as folhas Então ela já pegou É só você molhar sempre bem Está vendo? As primeiras folhas Começam a secar Porque ela sente um pouco Quando você acaba de plantar ela Mas ó Funcionou É mais uma muda pega aqui Aqui eu peguei algumas pequenininhas Mas ela sofre mais Está vendo? As folhas secas aqui Mas aí tem uma verdinha Ela demora um pouco mais para crescer Mas elas estão verdinhas Depois de uma semana está verdinha Porque é sinal que está segurando Que nem essas duas aqui Essas duas mesmo Foi feito dessa forma Eu tinha outro pé de couve Igualzinho a eles Retirei um brotinho Espetei na terra E ele está aí Firme e forte Essa daqui eu já dei Uma diminuída na couve Quem está assistindo aí meus vídeos Viu lá A porquinha da couve Que você consegue diminuir a altura da couve E eu vou sempre mantendo ela na altura que eu quiser E é isso aí pessoal Espero que vocês também Multipliquem aí sua couve Tenha bastante couve plantada no quintal Que couve é ótimo Você faz refogado na comida Ele faz um bem danado Você pode fazer suco detox Vários tipos Com sua couve aí Eu quero deixar também aqui na descrição Todas as minhas redes sociais Tem o Instagram Tem o grupo do Facebook Hortem Vaso do Ricardo Eu quero agradecer o pessoal lá Que está participando bastante Postando suas fotos de horta Se você quiser participar Vou deixar o link aqui embaixo na descrição Nós já chegamos a 26 mil seguidores Lá na página do Não 26 mil seguidores no grupo do Facebook Quero que vocês participem também no grupo do WhatsApp Quem quiser participar Deixe seu número de celular aqui nos comentários Que o pessoal vai te adicionar lá no WhatsApp Quem quiser participar também Eu estou agora no Vigo Vídeo Estou fazendo vários vídeos de horta Também no aplicativo Vigo Vídeo Também vou deixar aqui meu link Para vocês participarem também Quem quiser participar Estou fazendo live ao vivo também Logo vou fazer várias lives aqui no Facebook No Instagram No Vigo Vídeo Vai ser social e vou começar a fazer live também Mostrando a hortinha aqui Quero que Agradecer a todos o pessoal Quero que você Clica no sininho Se inscreve no canal Dê aquela curtida Para apoiar o canal Para sempre ter mais vídeo E não se deixa de se inscrever E compartilhe os vídeos Valeu pessoal Até a próxima semana Na próxima semana eu vou ensinar Como plantar hortelã E ter vários cuidados Para você ter um bom resultado E uma colheita farta Várias pessoas estão falando Que estão plantando hortelã Morrendo Vou passar algumas dicas Para você ter um hortelã Sempre bonito E não se esqueça de se inscrever Dar seu gostei E compartilhar pessoal Valeu